Olá, eu sou a Laura do Desapego. Desapego é um trabalho de venda de todos os móveis, objetos, tudo que estiver dentro de um imóvel, a gente vende no próprio local, dentro desse imóvel. Pode ser um apartamento, uma casa ou um estabelecimento comercial. O que é possível ser vendido? Tudo, desde móveis, mesa, cadeira, sofá, poltrona, cama, roupeiro, também objetos de decoração, lustres, tapetes, vasos, antiguidades, louças, prataria, enfim, coisas do dia a dia também é possível ser vendido. Livros, discos, coisas de cozinha, eletrodomésticos, televisão, enfim, tudo que estiver dentro do imóvel é possível ser vendido. E a nossa remuneração é uma comissão sobre as vendas. Então, se tem lá um apartamento, uma casa, um imóvel que está parado, cheio de coisas, com aquela energia que às vezes atrapalha, e você quer ir adiante, quer vender tudo que tem lá dentro, esse é o nosso trabalho. Entra em contato com a gente, que a gente marca uma visita no local, com toda a segurança, vamos de máscara, com álcool gel, e fazemos uma avaliação, e essa avaliação não é cobrada, ela é gratuita. E também divulgamos nossos trabalhos nas redes sociais, Facebook e Instagram, Desapegou.